Olá gente, estamos aqui com mais um Tempo da TV e hoje contando pra vocês a história da novela Ocafona. Mas antes eu queria muito que você pudesse deixar o seu joinha, já ajudar bastante e muito obrigado. Bom gente, a novela Ocafona ela teve o início no dia 24 de março de 1971 e foi até ao dia 20 de outubro de 1971. A novela foi originalmente produzida em preto e branco, escrita pelo autor Braulio Pedroso, dirigida por Daniel Filho e Walter Campos. A novela contava a história de um homem, um homem rude, Gilberto Ataíde, vivido pelo ator Francisco Coco, que era dono de uma rede de hipermercados. Mas era um cara que não tinha absolutamente nenhum tipo de classe, era um homem rude, era um homem que ele queria ingressar na alta roda. E ele era um homem do tipo que bebia lavanda, olha só que coisa interessante, gente. A filha dele, a Rebelde Dalva, vivida pela atriz Elisângela, era apaixonada por um homem mais velho, um aspirante a modelo, né? O jovem Pietro, vivido pelo Juan Bourbon. E nessa coisa toda, existia o milionário falido chamado Fred, vivido pelo ator Paulo Gracindo. Este que era casado com Luisa, uma sofisticada dama da alta sociedade, mas ele mantinha o caso com Vera, né? Que era redatora de um jornal muito importante, né? E em Nova York, era um jornal importante em Nova York. E ele mantinha o caso escondidas com ela, né? Ele tinha um namoro escondido com ela. Bem, ele queria casar a sua filha Malu, por ele estar falido, para poder resolver os seus problemas financeiros, com o milionário Ataíde, né? Então ele queria unir o útil, ou o agradável, quer dizer, se ele casasse a sua filha Malu, né? Com o milionário Gilberto Ataíde, que era conhecido por Gigi, ele conseguiria resolver os problemas particulares dele. Nessa novela também, tinha a milionária Beatriz, casada com um pão duro, né? Gastão, vivido pelo autor saudoso Álvaro Aguiar. Bom, ele gostava de desfilar em capas de revista, ele gostava de pousar para capas de revista. Era aquela coisa meio afútil, sabe? E ela tinha o seu filho, que era o Cacá, que era vivido pelo Osmar Prado. Aliás, era o filho do Gastão, né? Cacá, que era meio querendo ser cineasta. Ele, o seu amigo Julinho, vivido pelo Marco Nanini, né? Cacá Osmar Prado, Julinho, Marco Nanini e Rogério Carlos Vereza. Eles queriam rodar um filme. Eles moravam numa comunidade hippie, em Santa Tereza, aonde também morava a jovem Shirley, Shirley Sexy, a secretária de Gilberto Taíde, vivida pela atriz saudosa Marília Pira. Então, eles queriam que ela fizesse o filme. Nisso tudo, tinha a escritora e também a amiga deles, Lúcia Esparadrapo. Até tinha a musiquinha. O nome dela é Lúcia Esparadrapo. Então, ela era vivida por Dijinane Machado. E ela sempre gostava também da turma. E o profeta, que era vivido por Ali Fontoura, que era um homem meio misterioso, era um profeta das praias. E ele era apaixonado pela viúva Roseli, vivida por Irma Álvares. Então, tinha essa coisa toda, essa coisa bacana na novela. E tinha também o saudoso Filipe Caroni, que era amigo do Gilberto Taíde, né? E ele era um homem que vivia sempre conversando com eles, viviam sempre tramando coisas, né? Pra que ele pudesse, pra que o Gilberto Taíde pudesse ir pra Alta Roda. A novela foi uma novela estilo comédia. Foi uma novela estilo comédia que deu a primeira... Vejam bem, gente. A primeira novela a receber o LP Internacional. Olha só que coisa interessante. A abertura ficou por conta de Paulo Sérgio Valle, né? Pra quem não sabe, Paulo Sérgio Valle é irmão do cantor e compositor, músico Marcos Valle. E Angela Valle. Eu não sei se era irmã deles, ou se era esposa dele. Eu não tenho informações sobre isso. Mas é o seguinte. A abertura foi feita por eles, mas foi o primeiro LP Internacional, inclusive o LP Nacional, se não me engano, né? Se não me falo a memória, ele foi feito em som estéreo. Já o LP Internacional foi feito em som mono. Quer dizer, então, é uma coisa que na época era característica da novela. Bom, a novela foi no horário da novela das 10, né? Novela das 10, que trouxe a moda da comunidade hippie, que trouxe aquelas festinhas de embalo, né? O pessoal ia, se encontrava, conversava. Enfim, uma novela totalmente leve, né? Para o horário das 10. E também, mais uma curiosidade sobre a novela, a cantora Maísa Matarazzo, né? Ela foi atriz, para quem não sabe, ela trabalhou na novela O Cafona como namorada de, eu acho que de, não sei se o Marco Lanini ou do Osmar Prado. Eu acho que era do Osmar Prado. Mas, enfim, eu confundo um pouco as coisas, mas acho que é mais ou menos isso aí. Vou estar explicando para vocês. E a novela foi uma novela completa. A novela teve algumas participações, como José Augusto Branco, teve a participação da atriz saudosa Heloísa Mafalda, e foi uma novela muito, mas muito própria por horário, escrita por Braulio Pedroso, né? Dirigida por Daniel Filho e Walter Campos. A novela teve o início no dia 24 de março de 1971, e teve seu término no dia 20 de outubro de 1971. Beleza? Sendo depois substituída pela novela Bandeira 2, que semana que vem eu vou contar aqui para vocês. E a anterior a ela foi a novela Assim na Terra como no Céu. Então, gente, está aí um pouco da história para vocês, da novela O Cafona, uma novela muito leve. Ah, e também o iniciante de TV na época, né? Que foi o Visconde Sabugosa, saudoso André Vale, também trabalhou também no Cafona. Beleza? Teve atores maravilhosos, Carlos Vereza, Elisângela, Jumar Prado, Roberto Bonfim, Marco Nanini, José Augusto Branco, todos que eu acabei de citar aqui, né? Que trabalharam nessa novela fantástica que foi a novela O Cafona. Tá bom? Gente, muito obrigado por tudo. Obrigado. Esse foi mais um Tempo da TV prometendo voltar com vocês semana que vem. E hoje eu vou estar pondo aqui na descrição, eu vou estar colocando aqui na descrição o trabalhinho da minha amiguinha Dani, é... Daniela e Brincadeiras, tá bom? Então, eu vou estar colocando o trabalhinho dela aqui e na sexta-feira eu vou estar divulgando ela, beleza? Então, muito bom, beleza? Tranquilo? Então, muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Espero que todos tenham gostado. se gostaram, compartilhem em suas redes sociais, acione o sininho para receber meus vídeos, me siga aqui se você gostar do que eu faço, do trabalhinho que eu faço e muito obrigado, gente, mas muito obrigado mesmo de coração, ok? Valeu, gente! Partiu! Tchau, 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 tchau!